Ontem você viu aqui no Bom Dia Santa Catarina o desenvolvimento de Itajaí, como a cidade conseguiu alcançar o segundo maior PIB do estado. Hoje, na segunda reportagem da série sobre o município, que está completando 153 anos, no sábado, vamos mostrar as oportunidades de emprego na região. Hoje, Itajaí está entre as 100 cidades brasileiras que mais oferecem vagas de trabalho. Veja na reportagem de Bianca Ingleto. Itajaí viveu uma explosão econômica. O produto interno bruto da cidade cresceu mais de 700% em 10 anos. O crescimento é decorrente da atividade portuária, que movimentou 1 milhão de contêineres em 2012, ficando atrás apenas do Terminal de Santos. Esse salto alavancou outros mercados e hoje a cidade tem quase 20 mil empresas abertas. Parte delas é ligada diretamente ou indiretamente ao porto, como armazéns e transportadoras, indústrias do ramo da alimentação e lojas. E a cada vez mais, subnovas empresas e empresas de grande porte, que agregam bastante para o município, além da questão da empregabilidade. Então, são com bastantes postos de emprego e com salários bons. Itajaí está entre as 100 cidades do Brasil que mais oferecem oportunidades de emprego. O início da exploração de petróleo do pré-sal também alavanca a economia de Itajaí. A produção e reparo de embarcações de suporte às plataformas, que atuam na exploração de petróleo e gás, tem atraído empresas e investimentos às margens do Rio Itajaí a sul. O polo da construção naval, formado em Itajaí, navegantes, reúne quase 40 estaleiros, nove deles focados neste mercado. A previsão é que essa tendência gere 2 mil empregos até o próximo ano, fazendo com que a mão de obra especializada na construção naval seja um dos principais atrativos da região. Cursos técnicos preparam os profissionais para atividades como solda, construção e segurança no trabalho. Francisco está investindo neste mercado. Ele é um dos mais de 300 alunos do curso de tecnologia em construção naval da Univale. Trabalha no ramo desde a adolescência e depois de 25 anos sem estudar, resolveu investir na carreira. O meu objetivo é passar esses 35 anos que eu passei em faixa de cais, que eu passei em estaleiros, que eu passei na minha vida toda aprendendo, eu quero passar para os acadêmicos. O foco se volta novamente para Itajaí por meio dos eventos náuticos. A cidade foi a única da América do Sul a receber a maior regata de volta ao mundo, com nova etapa programada para 2015. Essa estreia abriu portas para outras regatas internacionais, agendadas para novembro deste ano e fevereiro de 2014. Começamos a trazer esses eventos. Nem nós acreditávamos. O último evento dessa regata internacional, de volta ao mundo, deu uma dimensão a Itajaí, que nós não estávamos até preparados para isso. Bastou isso para explodir dentro de todos nós aqui logo. Nós somos capazes. Nós podemos fazer. Música